Uma ave no céu O tijolo chega, é a vinda, é o dia É o fim da picada, garrafa de cana e estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo da cama, é o carro enguisado É a lama, é a lama, um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É o resto de mar, na luz da manhã São as águas de mar se fechando o verão É promessa de vida no teu coração ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.